Aniversário da Clarinha, 11 anos, dia 17 do 5 de 2018. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns Clarinha, nada! Tudo! E como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Vai, Clarinha, sopra! Clarinha, Clarinha! Com quem será? Vai, Clarinha! Te deixei mesmo, parabéns, Clarinha! Nossa, que cheiro de merda Que cheiro de merda Merda Parabéns, bebê Clarinha, vai lá fazer um favor Daqui vem cá Com 11 anos E eu falei assim Vai lá, Clarinha Pede uma vela com um e um zero É 10 anos nela, é 11 É 11, por favor O que você vai ter que fazer agora? Ah, meu Deus Merda, bebê Parabéns, bebê Parabéns, bebê Obrigada Nossa, ele viu que a mamãe postou dela hoje Nossa É que ela é do sorrinho É do sorrinho? É do sorrinho? Nossa A foto que ela tá com o Silvinho? É Tá muito zoada ela na foto Zuma, cara Vai, bebê Tô tirando foto dela cortando o bolo Dá tchau, baby Quantos anos? 11 Ih, não cai mais na mão Nossa De onde você vai ter que ir pra cá Tchau, tchau